Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale aqui pro canal e galera não tem muito tempo pra explicar o que vai ser o vídeo de hoje, porque vocês podem ver que a oferta tá acabando o tempo, tem 30 segundos eu tenho que comprar o baú, hoje vai ser o vídeo do desafio do baú épico, eu vou escolher, não vou escolher, eu vou ver as 3 cartas que eu vou ganhar nesse baú épico, eu vou colocar todas essas cartas no mesmo deck e aí eu vou tá fazendo algumas batalhas pra ver se eu consigo vencer com as cartas desse deck, então 10 segundos, deixa eu comprar aqui antes que acabe, vamos ver as cartas que eu vou conseguir hein, vamos abrir aqui, primeira carta, bruxa, muito bom, a bruxa vai tá no deck, agora a próxima carta, bruxa, exército de esqueletos, então beleza, agora a última carta, vamos ver, a última carta vai ser o golem, beleza, eu tenho que fazer um deck com essas 3 cartas juntas no mesmo deck, por isso que vai ser o desafio do baú épico, sorte que deu tempo, eu tava quase, quase tinha esquecido aí que ia acabar a oferta, mas por sorte deu tempo, então é isso, eu vou tá juntando essas 3 cartas no mesmo deck e vamos ver se eu consigo vencer nos desafios, beleza? Vou montar esse deck com essas 3 cartas, a bruxa, exército de esqueletos e golem e aí eu vou pra batalha, então galera, acabei de escolher o meu deck, vocês podem ver que tem as 3 cartas épicas que eu ganhei naquele baú, por isso que vai ser o desafio do baú épico, já deixa eu melhorar alguma dessas cartas aqui que eu posso, né, pro nível 3 pra ficar um pouco mais forte a estratégia, assim fica um pouco mais fácil, eu acho, né, e pronto, beleza, posso melhorar o golem pro nível 4, parece? Golem nível 4 agora, hein, agora sim, vamos que vamos, deixa eu melhorar o coletor também, coletor de elixir, pronto, melhorei todas as cartas desse deck e agora vamos pra batalha, galera, mas gente, diga nos comentários qual dessas 3 cartas épicas que eu ganhei é a sua favorita, qual vocês escolheriam pra formar um deck com essas cartas, a bruxa, o exército de esqueletos ou o golem, diga aí nos comentários o que vocês acham e vamos pro desafio, hein, vamos pro desafio clássico, e bom galera, vamos começar um desafio clássico aqui, 10 gemas e pronto, já vou avisando que eu não sou muito bom com esses decks mais lentos, né, com golem, gigantes, eu sempre usei os decks mais rápidos, então não sei o que pode acontecer aqui, né, não sei, não sei muito bem o que fazem, nem sei se esse deck que eu montei é bom, mas tomara que seja, né, nossa, olha o que já começa aqui, o dragão infernal, pra acabar com o dragão, lava round, galera, complicou, né, complicou pra, agora já era, eu vou perder essa torre, não tem jeito, não tem jeito, eu não tenho tropa pra defender aqui, perdi a torre, o dragão infernal acabou com a minha torre, agora complicou de vez, se esse dragão infernal encostar na minha torre já era, vai complicar muito, por favor, sai dragão infernal, nossa, complicou de vez, olha isso, o deck aéreo vai acabar com o meu deck, e acabou, né, acabou, perdi assim tão rápido, e não tem problema, vamos pra mais uma batalha, nessa eu nem consegui fazer nada, eu coloquei o golem, perdi, então vamos começar com calma aqui, eu vou esperar um pouco e colocar o coletor, esperar um pouco aqui, coletor aqui, se ele tiver o mineiro, vou ter que repensar a estratégia e colocar o coletor no meio pra fazer dano dos dois lados no mineiro, né, mas parece que ele não tem mineiro, ele tem um linhador, que já praticamente levou minha torre, olha isso, perdi a torre, perdi a torre, e agora mega servo também vai complicar, vai complicar bastante, eu vou colocar o golem, depois vou colocar a bruxa, e vamos ver no que vai acontecer, né, vou colocar o exército de esqueletos aqui pra atrapalhar essas tropas, tomara que funcione, funcionou perfeitamente, e agora o que eu vou fazer vai ser colocar a bruxa aqui, vamos bruxa, você consegue, vamos que vamos, e ele tem a torre inferno, ele tem a torre inferno que pode complicar, choque, por favor, para com essa torre inferno, só que ele colocou o mega servo que vai acabar com minhas tropas rapidamente, olha, esse deck não tá dando certo, eu não vou perder a torre assim tão fácil, então vamos ver se eu consigo defender com o mineiro, parece que funcionou, perfeito, funcionou, mais um coletor aqui, e vamos ver o que eu consigo fazer desta vez, ele tem um, ele tem, ele tem perfeitamente como defender do meu golem com esse, com esse, com essa torre inferno, né, então complica bastante, mas vamos ver o que eu consigo fazer, né, vou colocar o golem mais uma vez, com certeza ele vai colocar aí, o famoso a torre inferno, né, para acabar com o meu golem, por favor, lenhador, não, aí complicou, né, complicou de vez, mas vamos com calma, né, vamos com calma, porque vai ficar complicado, olha, ele colocou, sabia que ele ia colocar essa tropa aí, a torre inferno, então vou colocar o exército de esqueletos e vamos ver o que vai acontecer, ele não tem mais a flecha, então vamos ver o que vai dar nesse push, tomara que funcione, tem muita tropa, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, vamos ver se eu consigo levar a torre, por favor, está complicado, mas parece que eu vou levar a torre ou não, por favor, diz que sim, por favor, diz que sim, consegui ou não, consegui levar a torre, vou colocar o golem aqui, infelizmente o golem não está na frente dessas tropas, mas vamos com tudo aqui, né, para o tudo ou nada, tudo ou nada, vamos ver o que vai acontecer, ele tem as flechas, então pode complicar, eu vou continuar colocando as tropas aqui para ver o que acontece, eu vou colocar muitas tropas, não quero nem saber, vamos que vamos, destrói a tropa, mini peca, por favor, venci, como assim? Galera, não sei como venci, mas venci, e bom, já que eu perdi a primeira batalha rapidamente, vamos fazer a terceira e última batalha para ver o que vai acontecer, eu posso perder, eu posso ganhar, eu posso empatar, mas vamos ver, bom jogo, bom jogo, bom jogo, pronto, vou colocar o coletor daqui a pouco, por favor, não acaba com esse coletor, vamos que vamos, coletor está muito bem por enquanto, ele colocou o gigante, se ele colocou o gigante, vamos fazer um confronto aí, gigante versus golem, vamos ver o que vai dar isso daqui, né, vamos ver, gigante contra golem, pode dar muito errado, mago de gelo também, ele colocou o mago de gelo, eu coloco o meu mago de gelo também, eu vou colocar, ele colocou essa tropa que pode complicar, coloquei o exército de esqueletos, vamos ver se vai adiantar alguma coisa, ele tinha um choque, então não adiantou muito, né, não adiantou muito, vou colocar a mini peca aqui para acabar com esse gigante, e ele colocou o canhão, o canhão pode complicar as coisas para o meu lado, mas vamos com calma, né, mata o mago de gelo, conseguiu acabar com essa tropa, e ele tem o famoso spark, mata o spark e mini peca, não, não deu tempo, não deu tempo, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó, vou colocar a bruxa aqui, vou colocar o golem daqui a pouco para salvar essas tropas, não, não deu tempo, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, mas parece que eu consegui salvar minha torre, mas infelizmente esse gigante está atrapalhando muito, né, alguém para com esse gigante, vamos tentar fazer um push aqui com essas tropas, não sei se vai funcionar, mas vamos tentar, né, vamos tentar, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, vamos esqueletos, cuidado com todas essas tropas atrapalhando, parece que meu ataque não vai dar em nada, hein, parece que vai ficar por isso mesmo, acaba com o mega servo, por favor, perfeito, mas as tropas não conseguiram chegar com muita força na torre dele, vou colocar mais um coletor de lixer, e eu não queria colocar o coletor de lixer aí, porque vai ficar complicado, mas já foi, né, já foi, vamos esperar um pouco mais, ele colocou mais um spark, eu vou fazer um push do outro lado, vamos ver se ele vai defender, né, vamos ver se ele vai defender, esperando o golem aqui, pronto, o golem preparado, ele vai matar minha bruxa, né, aí complica, ah, não, complicou de vez agora, hein, complicou de vez, ele tinha o choque, então vamos matar o spark dele com a mini peca, acaba com a mini peca, por favor, para com essa mini peca, perfeito, mas o problema é que o gigante atrapalhou, então vamos fazer o último push aqui com 30 segundos restantes, vamos ver se vai dar certo esse ataque ou não, né, vamos ver, ele colocou aqui todos esses bárbaros, tentando atrapalhar o meu ataque, mas vamos ver se vai dar tempo, não sei se vai dar tempo, colocou a bola de fogo, vamos mini peca, você consegue mini peca, mini peca, por favor, não acredito, ele colocou o mago de gelo na última hora e acabou salvando a vida da torre dele, então acabou o tempo, não, bom jogo, vai, bom jogo, não foi um bom jogo meu, mas tanto faz, né, deixa eu acabar essa batalha, e bom, esse foi o desafio do baú épico, batalhando com as cartas que eu ganhei nesse baú, logicamente, gostei, se vocês quiserem fazer, é, que eu faça mais desses desafios, por favor, deixe nos comentários, e bom, agora eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, e bom galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo, então galera, é isso, muito obrigado por assistir, e a gente se vê na próxima, falou!